Atenção! Estamos a gravar... Silêncio! Como é que é, pequeninos? Hoje estou a... Hoje estou a uma lupa! Com uma proteína nova! Proteína da Prozis Premium! 100% way! Premium! Premium Proteína! Ainda não experimentei, vou experimentar agora e vou fazer o bolo da caneca! Pela primeira vez o famoso bolo da caneca mas à minha moda! A moda do bombunas! Primeiro vamos abrir a proteína! Como é que se abre isto? Aaaaaaah! Deixa-me... Uma guasta! É pá, porque eu estou aqui, pá! Pronto, já está aberta! Está aberta! Isto é transparente! É vermelho! É tipo de Ferrari! Uhu! Dá para ver onde é que está o scoop! Quer dizer, devia dar para ver onde está o scoop! Está aqui! Está aqui o scoop! Para fazermos este bolo da caneca, o que é que precisamos? De uma caneca! Que não vamos! Primeira coisa a ter a caneca! Depois, o ovo! O que é que fazemos? Pomos o ovo lá para dentro! Mas temos de tirar a casca primeiro! Ovo! Ovo! O que é que podemos dar para dentro! Manteiga de amendoim! Da Prozis! A Prozis tem manteiga de amendoim muito boas! Esta aqui é... Coco... 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 É... Manteiga de amendoim com coco! Uma colherzinha lá para dentro! Sim! E agora! Uma scoop da proteína boa da Prozis Premium! Sim! Uma! Agora temos de pôr um bocadinho de água! Eu também gosto de cacau! Vou pôr um bocadinho de cacau! Cacau da Prozis! Só para dar aquele destino, né? Ui! Mas muito! Vamos misturar! Vamos misturar! Vamos misturar! E agora vai para o microondas! Tato cheiro! Tato queiro! Forte! E GROOS! É bó! Bó da caneca! Protei! À a mínima maneira! Têm! Ovo! Matanga de amendoim! Tem cacau! E esta proteína boa é minha! 100% OE da Prozis! Premium! Se usarem o cupom UNAS10 tem 20, 20% de desconto desta proteína, 20 e tem 10% de desconto em todos os produtos da Proses, incluindo cacau, amanteiga de abenduí e qualquer outro produto da Proses, UNAS10.